A área de serviço tem o tamanho ideal. Eu sugiro que você coloque um blindex. E neste caso, a gente comprou o armário pronto. Olha como ficou bacana. Gente, o recurso do adesivo é demais. Eu usei também aqui na área de serviço. Ficou um charme. Eu usei nos adesivos um sobretom da parede. E olha que colorido lindo que deu para a área de serviço.